Vamos dar um zinho. E aí, tá crescendo, mas eu acho que não dá ver, né? E aí, tá crescendo. E aí, você não viu? E aí, passou. Tá bolando. Aqui. Oh, mas você é louco, você tá bom, mas o que aconteceu? Mas suave aí, galera. Aqui, eu só deixo seu like aí, curte. Eu tô aqui com o esquadrão do grau aqui. Deixa o like aí. E é nóis.